Música Fala aí galera, Gotez voltando com mais vídeo Dessa vez aqui como vocês podem estar vendo o próximo personagem X Que vem pro jogo amanhã do aniversário de 2 anos É o lendário Rei dos Piratas, Gol de Rogers, tá bom? Pessoal, eu tô muito empolgado com essa revelação do personagem que acabou de ser revelada na live do Bandai que teve Então me falem nos comentários o que vocês estão achando essa novidade Eu tô muito feliz porque vocês, né, podem estar vendo nesses últimos vídeos Eu sempre falei que o Roger pensava que ele ia vir desde dezembro, eu venho falando isso, né? Então eu tô muito feliz que ele veio Eu tô feliz também que os vazamentos que tiveram, né, sobrevendo o ano, que o Oden, que o Roger ia vir Acabaram por se concretizar, tá bom? Então eu tô muito feliz que o Roger veio A gente vai estar analisando as skills e as traits dele, como saíram na live da Bandai Mas antes de começar o vídeo, vou mandar um salve habituais Então se você quiser um salve, deixa aí nos comentários também Então eu vou começar mandando um salve pro Igor Lourenço Um salve também pro Johnny Project Um salve pro Migzim Um salve pro Spectre TM E um salve pro SlayFF, que é o nome do canal Então muito obrigado aí vocês Que estão dando a força também Antes de começar, já vai deixando o Gomu Gomu no like Vão chegar na meta com a 100 likes E também vão tentar chegar com a 14 mil inscritos Antes do final do mês, tá bom? Quer dizer, até fevereiro Então conto com o apoio de vocês também, tá? E antes de começar também, eu vou deixar na descrição O link do Twitch da Bandai pra você ir lá e dar RT Porque se a gente chegar a 10 mil RTs A gente vai ganhar 20 diamantes Como a gente ganhou no Oden Então a gente não pode perder esses diamantes Porque, gente, vamos todos sumonar pra esse Roger novo É o que a gente tava esperando, né? Eu gostei muito do personagem Tá muito bonito Como eu falei, ele vai vir amanhã E vamos estar lendo agora as skills e as traits dele, tá bom? Lembrando que não é a tradução oficial Então pode estar um pouco diferente com lançar o jogo, tá? Mas de qualquer forma, pelo menos é uma orientação Na mesma forma que eu fiz com o Zoro Dressos e com o Sanji Holy Cake Vamos ter aqui pelo menos uma referência, tá bom, pessoal? Mas enfim Vamos começar aqui com a primeira skill dele Que é o Kamu Sari Que esse golpe aí é aquele mano do Oden voando lá Esse golpe é muito da hora O Oden voa que nem papel, né? Então é esse o golpe aí, galera Lembra muito o Genshuga tem show Quem vê Bleach eu acho que vai entender a referência, né? Mas enfim Um golpe muito legal que a gente tem na descrição aqui É que ele vai ganhar um status de debuff Ele vai dar um debuff no inimigo no level 5, tá bom? Então a gente não tem um skill attack Nem a cooldown nesses vídeos aqui da Bandai Que ela solta as trades, as skills Só tem a descrição mesmo Então a gente só vai saber da skill attack E também do cooldown quando lançar o personagem amanhã Então eu vou ficar devendo essa pra vocês E bem, sobre a skill 2 aqui, traduzindo elas Ficaria Não quero machucar vocês, pessoal Que ela é muito interessante Que ela é um skill carregado, tá bom, pessoal? E também, enquanto ela tá ativada Uma coisa bem legal Que o dano que você recebe Se você estiver carregando ela e receber dano Ele é reduzido E uma mecânica muito da hora aqui Que tem nela É que o dano que você recebe Você vai dar de volta no seu oponente, tá? Eu não sei se vai ser um dano fixo Ou se vai ser um dano mesmo proporcional Ao hit que ele leva ao HP Que o oponente tira Você enquanto tá carregando A gente tem que ver isso ainda na gameplay Mas o que eu informo é uma mecânica bem legal Quanto mais dano você levar Mais dano você vai dar no final Quando você soltar o ataque, tá? Então isso eu curti bastante Talvez você só deva dar o dano recebido Se você conseguir carregar cheio ela, né? Então pode ser isso também Mas eu achei muito legal esse golpe Vocês podem estar vendo aí Que tem um choquezinho do Haltor Então eu gostei E esteticamente também Tá muito bonito A gente tem que ver melhor o range dela Mas eu acho que vai ser um skill muito legal De se usar E sobre as 3 personagens Vamos começar aqui Que ele vai ter uma nullificação de stun E ele também Quando ele for stunado Quer dizer Quando ele teoricamente Forse stunado Mas não vai porque ele tem nullificante Ele vai aumentar a defesa em 70% Isso daqui, gente Eu acho que todo mundo percebeu Que é um indireta Bem direta pro Rayleigh, né? Porque o Rayleigh Além de dar um stun no oponente, né? E teletransportar pra trás Ele tem um aumento de 70% do ataque Se eu não me engano Me corrijam eles Se eu não me engano É 3 segundos Então o do Roger Esse aumento aí por 10 segundos É um aumento bem maior Do que o do Rayleigh, tá? E é bem interessante aí Que não vai levar stun Então vai ser muito legal Se jogar aí contra o Rayleigh Vai ser tipo um counter mesmo Natural do Rayleigh, né? Além de que Você fala Ah, Gotenzinho O stun não é um status Que é muito usado Mas eu discordo um pouco Porque a gente tem vários personagens aí Que usam muito stun-ice skills Como o Luce CP0 Como o Novo Love Que é um personagem Que tá sendo muitos atualmente Um personagem muito bom E também o próprio Shanks Que no auto-ataque Ele pode ter chance de stun Então é muito importante Ter essa trade aqui no Roger Enquanto eles oponentes Vai ser muito bom Vai ter jogar com essas trades Aqui que ele tem, tá bom? E também a outra trade dele É que a skill 2 Muda pro charge Dá um twist-sag effect É que aquela trade Ele vai ser impedido De ser derrubado Enquanto tá carregando a skill Então, pessoal É uma trade muito importante Quem sabe quem joga com um personagem Que tem skill carregada É uma trade muito importante Pra você conseguir carregar ela E não ser derrubado Pelo seu inimigo Então eu gosto bastante Pra mim Deveria ser essencial Um personagem Com skill carregada Vim com essa trade, tá bom? Então ele vai ser um tankerzão mesmo Esse Roger Vai tá muito brabo Olha o que vocês acham, gente Eu tô muito empolgado Por ele, tá bom? E também essa outra trade Que aparentemente O que fala aqui, né? Na tradução Então aparentemente Ele vai nulificar Uma mudança de status A gente só vai ver isso também Com lançar, né? As trade oficiais Mas de qualquer forma Se tiver isso Torna um personagem Mais apelão ainda Outra coisa aqui Muito interessante Na primeira trade dele Quando ele ataca um personagem Aqui tem falando Quando ele tá buffado Pelo que tem aqui na tradução Ele aumenta o dano em 30% Então isso é muito útil Porque vários personagens Principalmente os personagens Meta Tem várias trade de buff Como o Barba Negra O do CP0, né? Que a cada hit Ele aumenta o ataque dele O Shanks também Quando derrota um inimigo Ele aumenta o ataque, né? Também Então essa trade É muito importante Pelo que tá falando aqui Se for realmente O que tá nessa descrição Que se ele bater em personagem Que tem um buff Ele aumenta o ataque Em 30% Daqui Tá muito apelão Porque praticamente Todo personagem aí Como falei Meta Tem várias trade de buff Eles A maioria das vezes Na partida Eles estão buffados Então tem um aumento De ataque em 30% Quando tiver batendo neles É uma coisa Muito absurda Tá bom, pessoal? Bem Outra coisa também Muito interessante Que essa trade aqui Vai substituir o hit kill Pelo que eu Entendi mais ou menos É o seguinte Quando ele sofreu um dano 20% superior A sua vida máxima Ele Ele tem uma recuperação De HP Em 30% E ele reduz A cooldown Da skill 1 Em 15% Ou seja Vamos tentar Exemplificar Essa trade aqui Pra vocês Por exemplo O Roger tem 10 mil de HP Tá bom 20% 10 mil Seria 2 mil Então você soma Se o Roger tomar Um dano De 12 mil Especificamente Se ele tivesse 10 mil de HP Se ele tomar um dano Superior a 12 mil Ele não vai morrer Ele ao invés disso Vai recuperar 30% de HP E também vai Diminuir a skill 1 Em 15% Pessoal É que nem aquele negócio Que o Luffy fala Mesmo que você morrer Não morra Porque mais ou menos Vai funcionar assim Se ele tomar esse dano Que é ser 20% Da vida máxima dele Vai recuperar 30% de HP E a skill 1 Em 15% Tá Então isso é muito bom Porque a gente Vê vários personagens Aí Principalmente Os métodos Que tem skills Que tiram muito Se não fosse aquela Trade de Hit kill Certamente Vários personagens Iam ser mortos Com um hit Tá bom Com as skills E tendo isso daqui Vai dar uma segurança Pra ele Além de diminuir A cooldown Desse 1 Então Eu gostei bastante Tá pessoal Se for realmente O que eles estão Aqui na Trade Traduzida Isso daqui Vai ser Todas as trades Dele Muito apelonas E bem Sobre a trade 2 dele Que ele aumenta O ataque Em 20% Quando acerta A skill 1 Isso daqui Pode se tornar Até mais Apelão Porque a gente Não sabe Qual a cooldown Do skill 1 dele Então isso pode ser Mais impactante Ainda A gente só vê Aqui que ele pode Ter o boost De ataque Até 100% Tá Então isso é Muito bom Mesmo assim É um aumento 100% Só o chance Tem isso também 100% Então ele vai ficar Muito forte Do ataque Também Quando você tem Menos de Segurados A sua cooldown Speed da skill 2 É diminuída É aumentada Em 50% E a skill 1 Em 30% Quando ele dá um kill No inimigo Eu recupero o HP Em 15% Então pessoal Essas três aqui São dignas De um rei dos piratas Tá bom Porque ele tem Boost de traits Na regeneração Do HP De aumento De defesa Ataque De missão De cooldown Desse 1 e 2 Então ele é um personagem Completo Que ele é um Cauter de vários Personagens Tá bom Então eu curti Bastante daqui Me falem o que vocês Acharam dessas três Dele Das skills dele Mas eu curti Bastante Vamos esperar ele Que amanhã ele vai lançar Tá galera Eu vou estar sumonando Me falem também nos comentários Se vocês tem algum diamante Vocês torraram tudo Um do outro É que eu estou Empolgado pra ver Como vocês vão sumonar Tá bom Mas bem gente Se você gostou Deixa o gombo Com o meu like E se inscreve Tá bom Que amanhã vai ter Muita coisa no canal Então é isso galera Fica com Deus Até o próximo vídeo